Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Na quarta-feira, dia 27 de novembro de 2019, a DEAN, Delegacia da Mulher, em Nova Friburgo, montou uma operação especial a fim de cumprir mandados de prisão em aberto referente à violência contra a mulher, incluindo, inclusive, a violência doméstica. Policiais, então, ao realizar diversas incursões no bairro do Floresta, no distrito de Rio Grandina, centro de Friburgo, logrou êxito em realizar a captura de três homens, que são acusados de violência doméstica, não só a questão de ameaça, mas também estupro. Também realizaram a captura de indivíduo que estava violando a medida protetiva, a fim de ficar longe da ex-companheira, ou seja, três foram parar no xadrez, né? É importante explicitar aos nossos telespectadores, a sociedade não tolera mais a violência contra a mulher. Já foi tempo em que briga de marido e mulher não se mete a colher. Agora se mete, sim, a justiça se mete, a polícia se mete e o indivíduo acaba enjaulado. Então, aquele superpoder da sociedade machista que conferia ao homem como chefe da família, isso não existe mais. Se abusar, virou criminoso, vai responder o processo e pode pegar uma cana pesada, né? Então, homens, pense duas vezes antes de cometer um ato de violência contra a sua companheira, a sua mãe, as suas filhas, enfim. Como já dizia Vinícius de Moraes, uma mulher não se bate nem com uma flor. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.